Olá a todos, bem-vindos a nossa segunda vídeo aula de GIMP Hoje nós vamos aprender as ferramentas de navegação Antes de conhecer todas as ferramentas e começar a trabalhar com as imagens Nós precisamos saber navegar por elas Então eu vou abrir uma imagem aqui, uma imagem grande E olha só, ela tem 1600 pixels de largura por 1024 A primeira ferramenta que nós vamos ver é a ferramenta Zoom Que todo mundo já deve conhecer Com a ferramenta Zoom, olha só, eu opto aqui por ampliar ou diminuir Então, por exemplo, no modo ampliação, quando eu clico, ele aumenta o zoom da imagem Se eu clicar em diminuir, ele diminui o zoom da imagem Uma dica é o modificador Ctrl Então olha só, se eu tiver na opção ampliação E eu estou com a minha imagem selecionada Eu pressiono Ctrl e note como ele muda para diminuir, para diminuição aqui Enquanto eu segurar o Ctrl, ele vai diminuir A hora que eu soltar o Ctrl, ele volta lá para a ampliação Se eu tiver por outro lado com a diminuição selecionada, vai ser o inverso Ele está diminuindo, se eu pressionar Ctrl, enquanto eu segurar o Ctrl, ele muda para o inverso, que seria a ampliação Então com isso nós trabalhamos Zoom para frente e para trás Mais um, menos um Bom, trabalhando com mais um Nós temos que navegar Pelo desenho É a famosa ferramenta da mão Bom, para navegar você tem as barras Você pode rolar pelas barras Ou você pode Utilizar o mouse Utilizando o botão do meio do mouse Para quem não sabe que tem mouse de rodinha A rodinha do mouse Pressionada é o botão do meio E aí você pressiona o botão do meio Segura e arrasta a imagem E você pode ir navegando Olha só Você pode ir navegando facilmente pela imagem Bem fácil Aumentando o zoom Navegando Diminuindo o zoom É interessante que você treine um pouco isso Fora isso É importante destacar Que aqui ao lado Nós temos algumas camadas Nós não vamos nos aprofundar em camadas Agora ainda Mas é importante que você saiba Que você pode criar uma série de novas camadas Então por exemplo Eu clicando neste botão Nova camada Ele vai me trazer uma janela Eu posso dar um nome para essa camada Por exemplo, imagem O tamanho dela E se eu quero que ela seja transparente Com fundo branco Cor de frente ou fundo Então olha só Eu criei uma nova camada Imagem transparente Encare essas camadas Como se fosse uma espécie de folha vegetal Imagina que você estivesse desenhando numa prancheta E você tivesse umas folhas vegetais De papel vegetal Ou papel transparente E você desenha cada coisa em uma folha Então por exemplo Eu tenho a camada do fundo E tenho a camada imagem Se eu estiver com a camada da imagem selecionada Eu vou fazer aqui algumas modificações Vou pegar o pincel por exemplo E vou riscar Em outro software simples de imagem Eu estaria rabiscando em cima da pele do tigre No entanto Eu estou riscando em uma camada E a pele do tigre está em outra Se eu pegar esta camada imagem E clicar neste olho Para que ela não seja visualizada Eu vou ocultá-la Olha só O tigre permanece intacto O tigre continua lá Porque eu não risquei em cima dele Eu risquei em cima da camada imagem Por outro lado Se eu pegar a camada do tigre selecionada E riscar Aí não tem mais jeito Ele riscou a camada do tigre mesmo Se eu desativar Eu não vou ver nada Ou é o tigre Ou não é nada Então note que as camadas estão separadas Com isso Nós concluímos aí A nossa segunda videoaula Para que vocês aprendam Basicamente O importante Para captar Nessa aula É conseguir aumentar O nível de zoom Diminuir o nível de zoom E conseguir navegar facilmente Pela imagem Um abraço a todos E até a próxima